A pandemia mostrou a importância de ter sempre uma quantidade de dinheiro guardado. Não importa tanto o valor a ser reservado periodicamente, o essencial é começar e criar o hábito. E para quem pensa que poupar é coisa de rico, aí vai outra informação. É possível iniciar a partir de um real. A educadora financeira Cintia Sena revela que a dificuldade de guardar provém da ideia de que todo dinheiro ganho deve ser gasto imediatamente. É preciso mudar isso. Primeiro passo, para a gente começar, é assim que eu receber qualquer valor, seja o meu ganho mensal, ou se eu ser o autônomo e tenho um fluxo de entrada diária, semanal, qualquer valor que chegar até a minha noite, eu já deveria imediatamente separar uma parte. Cintia, mas que valor ou não dá se a gente começar a dar? Então, que seja um real, se cada pessoa começar a separar, que seja um real. Dá para separar um real por dia? Um real por semana? É criar o hábito, criar a cultura. Então, o primeiro ponto é receber qualquer dinheiro separou uma parte. Além de socorrer você em algum imprevisto, as economias podem possibilitar a compra de um bem mais caro, como um celular, um computador ou um carro. Assim, você evita endividamentos, pois já terá o dinheiro antes. No início, vale começar a guardar num cofre em casa, para visualizar o crescimento dos recursos. Depois que você pegar o hábito, pode pensar em proteger sua reserva da perda do poder de compra, a famosa inflação. Eu não preciso saber ainda muito sobre o universo dos investimentos. O primeiro passo de entrada, eu já começo para continuar esse hábito. Como a própria poupança é um primeiro estágio, o próprio CDB, que eu já tenho acesso também, é um primeiro estágio. Criei esse hábito, já estou conseguindo colocar lá, já estou conseguindo acompanhar e ver que nosso dinheiro rende mesmo. Aí sim eu vou e me aprofundo nas demais possibilidades. Ela ressalta que o importante não é o valor, e sim o hábito de poupar. Um pontapé inicial hoje pode fazer muita diferença no futuro. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Renê Almeida.